Fala pessoal, bora pra mais um Hoje a gente tá aqui na ponte Rio Niterói Dá uma mostrada ali, pão de açúcar lá, coisa linda A vista do Rio de Janeiro, isso aqui é maravilhoso né pessoal Aproveitar que a gente tá indo em direção a Niterói Seguindo para o outro lado da poça, como dizemos aqui E cara, aqui é 80 km por hora Aí eu lembrei, sempre que eu passo aqui eu ligo o piloto automático Eu lembrei do nosso inscrito Luiz Fernando Que comentou no último vídeo que a gente fez Que comprou um LTZ, comprou um Cruze LTZ e não sabia ligar o piloto automático Falei, pô, vou fazer um vídeo pra você então Cheguei a comentar pra ele, então o Luiz Fernando tá aqui, tem o vídeo Vou explicar agora como é que liga rapidinho, antes que acabe a ponte Pessoal, é o seguinte, pra quem não me segue há mais tempo A gente tá exatamente no Cruze LTZ 2017 Um dos milhares de milhões de opcionais que esse carro entrega pra gente É o piloto automático E eu vou ligar ele pra vocês aqui agora Ó, deixa eu botar do zero aqui de novo Ele, quando você pega o carro ele tá assim, desabilitado Sem nada lá no painel Primeiro passo é apertar esse botãozinho aqui Que tem um velocímetrozinho e uma seta Quando eu aperto lá, ele aparece ali o símbolo Vou desligar e ligar de novo pra você ver Tá vendo? Ali é sinal que o piloto automático foi ativado, tá? Então o piloto automático está ativado Agora a gente vai setar ele, a gente vai configurar ele na velocidade que a gente tá andando no momento Você vê aqui no painel, eu tô andando a 71 km por hora Tem um botãozinho chamado set aqui Se a gente apertar ele e segurar por 3 segundos e soltar A gente vai ver que lá no painel ficou verdinho aquele velocímetrozinho E tem indicação da velocidade de 70 km por hora ali Que é a velocidade que ele tá travado agora Você vê meu pé tá livre aqui Eu posso botar o pé pro alto, pra fora, não tem problema O carro vai continuar seguindo na melhor velocidade Aqui tem o botão rés mais e o set menos aqui Que é o mais e o menos Cada vez que eu aperto mais ou menos Ele aumenta ou diminui 2 km por hora Eu vou sair de 70 e vou jogar pra 80 agora aqui Beleza? Você vai ver que ele aumentou a velocidade e já tá 80 Vou diminuir pra 70 de novo Diminui aqui, 68 Ele vai começar a perder velocidade A gente tá numa decidinha, mas ele vai deixar perder velocidade Até chegar aos 68 km por hora Beleza? Pessoal, bem simples Tá? Lembrando que Quero desabilitar o piloto automático Tem um botãozinho aqui com velocímetro com X Que se você apertar Ele vai tirar a configuração Onde tava verde lá não vai ficar mais Ele vai ficar ativo, mas sem configuração Outra forma que tem Ó, vou ligar de novo aqui Ele na velocidade que a gente tá 76 km por hora Se eu pisar no freio do carro Pisei no freio Ele desativou lá Já desativou Então é automático, tá? É basicamente isso Bem simples Bem funcional Resolve o nosso problema Isso em viagem longa Viagem de muita reta Isso ajuda pra caramba É sempre bom saber É um recurso que você tem à mão Você pode usar Evita de você tomar multa E evita de você ficar Se desgastando a tua É mais um item de conforto Que o carro te entrega Beleza? Pessoal, é isso Vamos pro próximo A gente Se você não tá seguindo a gente Cara Dá essa moral Vai lá Se inscreve no canal Dá um like Que a gente tá fazendo de tudo Pra fazer o máximo de conteúdo Pra vocês E mostrando o projeto Do carro no dia a dia Hoje a gente fez esse tutorial aqui Mas nosso canal é voltado Pra construir um carro Competitivo Pra andar Tá? Confere nos outros vídeos Que você vai ver O que eu tô falando E vamos que vamos Até a próxima Fui!